É isso aí galera, eu sou o Nelson Iosef, você já deve me conhecer da hipnose, das hipnose aí, dos street hipnose, eu sou professor de hipnose e também tenho cursos online, tá? Você que quer fazer um curso de hipnose online, pode ser o meu curso, tá? O curso de hipnose clássica, aprender os mistérios da hipnose, aprender como eu faço. Hipnose, também pode ser a hipnose clínica, tá? Se você quiser fazer algum curso de hipnose clínica online, entre em contato comigo aí que eu também tenho esse curso aí pra você. Mas hoje eu tô aqui pra falar pra você sobre um produto que tem mudado a vida de muitas pessoas, tá? Que é o Fit 60D. O que que é o Fit 60D? É um programa de emagrecimento com uma reeducação alimentar. Você passa a fazer uma dieta e em 21 dias você já tem o resultado. Você pode perder aí até 50, 60 quilos, 40 quilos, tá? Eu tenho casos de pessoa aí que perdeu 60 quilos. A pessoa emagreceu 60 quilos usando esse método, tá? Pra você que não sabe, eu também sou personal e sou formado em alimentação esportiva, tá? Então eu vou deixar aqui no link do vídeo, esses links aí pra você acessar alguns cursos de hipnose e vou deixar também o emagrecimento Fit 60D, tá? Você que não conhece pode estar pesquisando aí no YouTube, coloca Dieta Fit 60D. Você vai ver aí vários, vários, vários testemunhos, vários relatos sobre esse emagrecimento. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. A gente se vê, Nelson Youssef.